Bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje é sábado e agora são 21h11 e eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser o meu sábado. Hoje eu acordei um pouco mais tarde e agora vou fazer o meu skincare matinal. Vou começar usando esse sérum de vitamina C aqui da Creamy, que eu comecei a testar ontem. Peguei aqui o meu espelho, né, porque eu não enxerguei naquele ali, porque eu sou cega, tenho grau 3 de miopia. Gente, ele tem muito cheiro de vitamina C também, aquela de tomar, sabe? É igualzinho o cheiro. Daqui a pouco eu tenho aula de inglês. A minha aula de inglês começa às 11h, então eu já vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que é. Eu faço inglês pela Level Up, que é um curso online. Eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição, que lá vocês veem todas as informações sobre o curso. Além da vitamina C da Creamy, eu também tô testando o gel da limpeza facial. Não vou mostrar pra vocês porque ele tá lá no box. Mas... Comecei a testar ontem, então eu ainda não tenho uma opinião formada, mas eu vou contando pra vocês aí nos vlogs. Já arrumei a minha cama. Agora, no inverno, eu nem tô usando a colcha. Eu já coloco cobertor direto, porque esse cobertor é tão grande que ficou horrível de guardar ele no guarda-roupa. Então eu já deixo ele na cama mesmo. Sério, esse quarto é tão escuro que parece que tá à noite, né? Mas olha isso. É só porque aqui é um beco do prédio, então, tipo, mal entra a luz aqui. E aí o quarto fica nessa escuridão, olha. Mas enfim, agora eu vou lá tomar meu café. E aí 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 Hoje o meu café da manhã vai ser essa torta de guisado aqui que eu sou apaixonada. Eu nunca tinha feito aqui em casa, e ontem eu pedi a receita para minha mãe e fiz. Aproveitar que tinha sobrado um pouco de guisado no meio dia Eu colocava na torta Eu diminuí a receita por conta da quantidade de guisado Que tinha e ela ficou meio baixa Porque eu não tinha um vidro Ou uma forma menor do que esse aqui Então ela ficou um pouco baixa Assim, mas Ficou muito boa Gente, vocês me perguntam muito sobre esse meu filtro aqui Que ele é de inox, ó Se eu não me engano é inox o nome disso aqui Ele não vai filtro de papel e tal Eu comprei ele na Amazon Vou ver se eu acho o link pra deixar aí pra vocês na descrição Agora enquanto eu esperava passar o meu café Eu fui lá limpar a caixinha de areia dos gatos A cara dele Vou planejar minha semana agora Eu não coloco nada muito detalhado Porque eu normalmente faço meu planejamento no dia anterior Porque assim tem menos chances De eu encher a meia dia não ter coisa E enfim, acontecer o imprevisto E mudar tudo de data, enfim Então eu gosto de sempre fazer um planejamento no dia anterior Mas, assim Antes de começar a semana Eu já anoto as coisas que são fixas Que não vão mudar Então É isso Por exemplo, as postagens que eu tenho que fazer no Instagram Eu já anoto tudo aqui detalhadinho E É isso Normalmente eu programo as minhas postagens Mas tá dando bug no Instagram Se essa função não tá funcionando Então Vou anotar tudo aqui Pra eu não esquecer os dias que eu tenho que postar Inclusive aqui tem uma entrega de trabalho Que eu preciso terminar esse trabalho essa semana Terminei de fazer o meu planejamento Já peguei meu fone de ouvido Que agora já tá quase na hora da minha aula Agora são 10h52 e minha aula Começa às 11 E vou pegar aqui o meu livro Também Esse aqui que é o livro Do, opa Do inglês básico da Level Up Eles tem o básico, intermediário E avançado E aí eu escolhi começar no básico Embora eu já tenha estudado inglês sozinha Estudado em inglês e outras formas Mas eu quis começar do zero E é isso Eu comecei as aulas no Level Up em agosto desse ano Quando eles abriram as inscrições Pra segunda turma que ia ter No momento essas inscrições estão fechadas Mas estão abertas as vagas Pras aulas particulares Pra saber todas as informações sobre como funciona o curso E o método do ensino deles Vocês podem chamar eles lá no Instagram Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo E se tu falar que veio por mim Tu ganha uma aula experimental gratuita Que é como se fosse a aula particular mesmo deles Onde tu vai entender um pouco sobre como funciona o método de ensino do Level Up E vai ser uma aula mesmo de inglês Eu fiz essa aula antes de entrar pro curso E eu amei Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Acabei de sair da aula até inglês Agora são meio dia e meia Eu vou mostrar aqui pra vocês O tanto que eu anotei dessa aula Eu normalmente não uso caderno Eu faço todas as anotações no livro Inclusive já tô aqui com o dever de casa E aí meu livro fica assim Todo rapificado Mas nessa aula Que era mais conteúdo Aí eu anotei no caderno Foi tudo isso daqui Começou aqui E foi Até essa parte Olha, cada coisa que me acontece Gente, dá uma olhada no que aconteceu aqui Eu vou deixar o vídeo que eu gravei aí Pra mandar pro Pedro Eu vou colocar aí pra vocês verem o que aconteceu Derrubei o copo Quebrei o copo Derrubei água em cima do computador Mas ele tá funcionando tudo certo Graças a Deus Eu molhei tudo Eu molhei meu planner O meu caderno Sorte que não pegou no livro Mas tudo sob controle Agora eu vou esquentar minha comida pra almoço O meu almoço de hoje Vai ser o resto da comida do meio dia de ontem Porque eu tô com preguiça de cozinhar Sobrou um pouco de comida Eu espero que não esteja ruim E é isso Hoje o almoço vai ser guisado com arroz e lentilha Sobrou pouca lentilha, então eu vou comer desse jeito Mas enfim E beterraba Gente, uma coisa Os meus pais Bom, meu pai principalmente Ele foi Ele não queria que eu viesse morar sozinha Porque segundo ele Eu ia passar fome Porque Gente, em casa eu não fazia nada Nada, nada, nada de comida Nem o resto também Eu não fazia muita história de fazer casa Então assim Ele achou que Eu não ia saber fazer nada Ia viver de delivery E essas coisas Mas Ai que coisa Eu não consigo tirar Mas no fim Deu tudo certo Mas não que eu não mande várias mensagens Pra minha mãe pedindo receitas E as coisas E perguntando como que faz Tcharam Hoje eu vou almoçar sozinha Porque o pedido tá pra fora de novo E é isso Eu sei que vai ser o meu almoço Eu vou lá pra estar assistir Gossip Girl Terminei de almoçar Inclusive estou em choque Com esse episódio da série Eu não esperava por isso Mas também não vou dar spoiler aqui Enfim Agora eu vou vir aqui no quartinho Que eu já deixo as coisas da loja Porque eu tenho que organizar algumas coisas E colete que até tem envio Em pacote que eu tenho que levar no correio No caso da segunda-feira Porque o correio não abre sábado Mas eu já vou deixar pronto E é isso Agora são quatro horas Eu já terminei as coisas que eu tinha pra fazer E vou ler um pouquinho no Kindle Que eu comecei um livro novo ontem